E nosso convidado especial, o palhaço príncipe do crime, Coringa! Coringa, você pediu uma chance de contar a sua versão. Dizem que você já matou cerca de 600 pessoas. Qual seria a sua versão? Pode parar por aí. Esse homem é sensível e não vou permitir que o constranjam a ele. Tudo bem. Quero que as pessoas me entendam. Tá, muito bem. É por isso mesmo que vou matar todos neste auditório. Coringa, eu acho que essa não era bem a explicação que esperávamos. Tudo bem, ele não quis dizer isso e está só tentando quebrar o gelo. Jeito engraçado de fazer isso. Você tem que lembrar que este homem não é responsável por aquelas mortes. Ele é só uma vítima da obsessão psicótica do Batman. Pensei que eu fosse a obsessão psicótica do Batman. Então quer dizer que você acha que o Batman é o verdadeiro maluco? Sem dúvida. Ele é um obsessivo, compulsivo, narcisista com complexos de heróis sociopata. Eu adoraria tê-lo como meu paciente. Os convidados ficam com as canecas? É claro, pode fazer o que quiser com ela. Temos um armário cheirinho delas. Jack, não vai fazer falta. Saindo. 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 Obrigado.